O Luca e a Leide criticaram ontem, após a batalha, a apresentação da MC Mayara. MC Mayara cantou na batalha ontem com a peruca, com o cabelo igual o da Ana Clara. Cantou ontem na batalha a música da Lecha, Chama Ela, mas ela cantou de boa, porque ela foi a estrela da semana, ela não estava correndo o risco de ser eliminada. E o Luca e a Leide acabaram criticando a apresentação dela. Olha só, vai muito conforme a música. Na conversa, Luca e Leide criticam o participante do Estrela da Casa. Na conversa, os dois também repercutem o festival que rolou nesta terça-feira e avaliam a indicação da estrela da semana, MC Mayara. Vamos ver aqui. No banheiro do Estrela da Casa, enquanto escovam os dentes e se preparam para deitar, Luca e Leide Murillo conversam sobre o festival que rolou nesta terça-feira, dia 27, e fazem uma crítica à indicação de MC Mayara à Estrela da Semana. Na última semana, ela provocou a ida do casal Matheus Torres e Una X ao duelo e Una foi direto para a batalha. Luca reflete. A pior coisa que a Mayara fez foi ter colocado a Una e o Matheus, porque está tão nítido que todo mundo gosta deles. Não está criando contenda com ninguém, disse o Luca. Cara, não sei se é tão óbvio assim, se a galera está gostando e tal. Sim, lá dentro da casa é tranquilo, eles não têm treta com ninguém, mas agora não é uma coisa tão óbvia que o público está gostando do casal. Não sei, não acho que... não sei se a Mayara fez uma jogada burra de ter colocado o casal, tá? Leide, no entanto, diz entender e descreve uma conversa que teve com a Carioca, com a Mayara. Ela falou... Não ia votar nem em você e nem na Nicole, porque vocês tinham acabado de votar. Quem no quarto de vocês mais eu tinha intimidade para votar? Narra a representante do gospel, que é a Leide. Tinha um monte, disse o Luca, né? Várias opções. É, opções tinha, né? Eles não querem votar no Nick. Aí na cabeça dela tinha que votar em quem? Era nos dois lá, que é o casal, disse a Leide. Talvez pegou também, porque ela saiu do quarto. Mas é bobeira, né? Porque os dois estão de casal, disse o Luca. Mas parece que já estava rolando esse lance de não concordar, de ele não concordar com o voto do quarto. E aí já fizeram assim. Não acordou aliado, então não vou te proteger agora, que você foi para o outro quarto. É, é uma coisa assim. Porque o califa, por exemplo, lá do Laranja, ficou bolado que o Mateus trocou de quarto. Que ele foi para o quarto azul, quarto da Una. Ele ficou bolado lá, gente. Pelo amor de Deus. Foi no dia que a Heloísa foi eliminada, semana passada, terça-feira passada. O cara estava ficando com a Una. Os dois ali super apaixonados. Surgiu uma cama no quarto da menina que você está pegando, está beijando. Você vai dormir no seu quarto, a menina no quarto dela. Ai, gente, pelo amor de Deus. Dentro de um reality, ali um quarto aqui, outro quarto ali. Dois passos. Você não vai dormir junto, abraçadinho de conchinho. Não vai ficar ali dormindo perto, pelo menos, da pessoa que você está amando ali dentro. Porque os dois estão se amando. Eles só não falaram a palavra eu te amo ainda. O termo, mas já falam até de morar junto. Já cogitam, falam sobre essas coisas. Namoram à distância e tal. Enfim. Então, nada a ver o votar neles. Porque mudou de quarto, né, gente? Pelo amor de Deus. Os dois ficam em silêncio por um tempo, né? O Luca e a Lady. E logo depois, Luca percebe Nick entrando em um dos quartos da casa. E comenta. Já entrou o Nick para lá, para combinar alguma parada. Lady, então, opina. Ele vai muito conforme a música. Ah, é o Nick que vai conforme a música. Não a Mayara. Falei errado na hora lá. É o Nick que vai conforme a música e tal, né? O Nick também é outro, gente. Que está... A galera ali não está curtindo ele. A galera não está curtindo ele. Ele está, assim, numa coisa... Uma coisa pesada. Uma coisa rabugenta. Não vibra com nada. Não fica feliz com nada. O Matheus também é outro. Mas ainda que o Matheus tenha ali aquele laço com a Una. E a Una está apaixonada nele. Então, a galera não vê muito isso. Agora, o Nick, gente. É uma coisa. Vocês viram ontem. Quando voltou, a Una e o Luca lá pulando feliz. E ele chegou aplaudindo, assim, ó. Depois de todo mundo. Assim, uma coisa... Sei lá. Estranho explicar. Mas é uma energia carregada ali. O Matheus é outro também. Que até me dá um cansaço. Só de assistir. Parece que suga a nossa energia. E a Nicole falou com a Una algo parecido disso. Dá para tomar cuidado. Para ela não... Falou, assim, com muitos dedos, sabe? Com muito cuidado. Mas ela falou para a Una tomar cuidado. Para o brilho dela não apagar. Por conta do Matheus. Mas ela não apagar. Mas ela não apagar.